Sem você, eu me sinto como um cão sem dono No perfeito e total abandono Sem saída e pra onde correr Tenho medo, tenho medo Não me deixe nessa solidão Tenho medo É pra balançar É o expresso do corrom Tem que ter bagagem Eu ando largado na rua faz uma semana Minha vida jogada na lama O pivô disso tudo é você Procuro uma luz que ilumine guiando os meus passos Mas com o peito faltando pedaço Fica impossível tentar te esquecer Meus olhos derramam momentos de águas passadas Ai meu amor em sua cara Embriagado de amor E quando amanhece outra vez Tô jogado na rua Sem o postal, sem moral, sem conduta O vagabundo carente de amor Sem você O meu céu não tem estrelas da lua Sua falta me leva à loucura Tenho medo do anoitecer Sem você Eu me sinto como um cão sem dono No perfeito e total abandono Sem saída e pra onde correr Tenho medo Tenho medo Tenho medo Não me deixe nessa solidão Tenho medo Vem curtir, vem se apaixonar O melhor do forró É o expresso É o expresso do forró Tem que ter bagagem Meus olhos derramam momentos de águas passadas Ai meu amor em sua cara Embriagado de amor E quando amanhece outra vez Tô jogado na rua Sem o postal, sem moral, sem conduta O vagabundo carente de amor Sem você O meu céu não tem estrelas nem lua Sua falta me leva à loucura Tenho medo do anoitecer Sem você Eu me sinto como um cão sem dono No perfeito e total abandono Sem saída e pra onde correr Tenho medo Tenho medo Não me deixe nessa solidão Tenho medo Tenho medo Tenho medo Não me deixe nessa solidão Tenho medo Tenho medo Tenho medo